Salve, salve, meus abençoados, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Galerinha, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco, cara, sobre as suas pretensões futuras, os seus planos, cara. Nunca conte a ninguém os seus planos, cara. Vou dar um apanhado aqui, por que que eu acho, por que que eu falo pra você não compartilhar os seus sonhos e seus objetivos com ninguém. Beleza? Sem mais delongas, ora pro vídeo. E aí, meus abençoados, eu queria falar um pouco, mano, sobre essa história, cara, de você compartilhar os seus sonhos e os seus objetivos com as pessoas, mano. Que você acredita ser seu amigo ou ser seu parente ou coisa parecida. Eu sou um cara que passa o vídeo um pouco mais brincalhão, um pouco mais zoando, um vídeo mais descontraído. Mas eu queria falar pra vocês, cara. Nunca revele os seus sonhos e os seus objetivos pra ninguém, mano. Porque as pessoas, elas muitas vezes não querem que você se dê bem ou que você fique melhor que elas. Eu sou uma pessoa que não acredito muito nessa fita de olho gordo e tal. Sou uma pessoa meio cética em questão a isso, né. Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa. Mas enfim, no ano de 2020, rapaziada, galerinha. Eu tinha vários planos no ano de 2020 e todos eles estavam encaminhados. Carro, viagem, bom, enfim, tudo organizado. Cara, o ano de 2020, cara, iria ser o ano, cara, que eu ia ser o fodalhão, cara, ser o pica das galáxias. Eu iria fazer muitas coisas, cara, que eu tava sonhando, eu tava planejando, cara. Mas, infelizmente, eu fui burrão, eu fui bestão e eu comecei a contar os meus planos em segredo pras pessoas, mano. Tipo, uma amizade que eu achei que era amigo, entendeu? Não que não seja mais assim, cara. O sonho não se deve revelar. Aí eu comecei a contar pras pessoas que eu ia fazer isso, que eu ia comprar aquilo, que eu ia fazer aquilo, cara. E acredite, mano. Se eu tiver mentindo, a minha mulher comenta aí embaixo, cara. No ano de 2020, cara, eu tinha planejado tudo. Eu tinha encaminhado tudo. E eu comecei a falar pras pessoas, né, pra amizades, essas coisas assim, e parentes, quando tava quase tudo certo. Tipo, quando tava tudo na boca do gol. Aí eu comecei a revelar os planos, cara. E acredite, mano. Tudo começou a dar errado, velho. Mano, parece bizarro, tio. Cara, tudo começou a dar errado. Eu tinha plano de comprar uma moto, não deu certo, cara. A moto tava... Eu te juro, cara. Eu tava com o dinheiro na mão pra comprar a moto, velho. Eu tava com o dinheiro na mão pra comprar a moto. A minha mulher comenta embaixo se eu tiver mentindo, cara. Tiver mentindo. Uma puta de uma motona, cara. Aí a moto tava com o motor mexido, sabe? Com o motor meio escabulado. Eu tinha planos pra uma viagem, entendeu? E recebi uma proposta muito foda, cara. Muito foda a proposta, cara. Foda, foda mesmo. Aí eu compartilhei. Falei pras pessoas que tava acontecendo isso, acontecendo aquilo. E acredite, mano. Sem mentira, velho. O negócio deu merda. Cara, quando tava tudo certo, mano. Tipo assim, eu tinha recebido contatos, entendeu? Dessa pessoa que me fez essa proposta, né? Muito boa proposta. Muito, cara, foda mesmo. A pessoa só tinha faltado vir aqui em casa aqui e me pegar no colo pra me levar pra essa proposta, entendeu? Não era indecente, não. Pelo amor de Deus. Vai falar pra essa besteira aí. Cara, tava tudo certo, mano. E acredite, mano. Deu bosta, velho. Tipo, deu ruim pra essa pessoa aí. Começou a dar uns B.O. pra ela. E acabou dando ruim, entendeu? Uma proposta muito foda, mano. Aí eu pensei. Caralho, mano. Aí eu pensei. Bom, já que não deu certo a moto, não deu certo essa proposta que me veio, né, mano. Eu ainda vou falar a proposta. Um dia ainda. E essa proposta me veio a PC. Beleza, vou comprar um carro. Aí eu comecei a olhar o carro e tal. Já tava com o dinheiro da mão da moto, né. Falei, vou comprar um carro novo, né. Porque meu carro também velhinho, né. Eu segurei o valor do carro, da moto, né. Então eu vou comprar o carro. Aí segurei o carro. Aí, mano, eu tava vendo um carro, mano. Cara, um baita de um carro, velho. Tudo certo. Aí eu comecei a falar. Pessoal, mano. Tem um caixa que eu vou comprar, pá. Todo mundo é mental. Mano, eu falei com o cara. Troquei ideia, filho. Ele mandou mensagem. Aprovou a ficha tudo, velho. Chegou na hora, mano. Que tava tudo certo. Que o pessoal até ficou besta pelo valor que ia pegar. Com tudo certinho. O bagulho deu ruim, mano. O bagulho não deu merda, velho. Tipo, cara. Só deu coisa ruim. O que eu fiz esse ano? Falei, cara. 2021, mano. Eu vou ficar quietinho. Piano, velho. Vou fazer as coisas de passinho em passinho pra dar tudo certo. E quando der certo, as pessoas vão ver eu conseguindo aquele objetivo. E eu não vou falar. E tudo começou a dar certo esse ano, velho. Tudo que eu planejei. Tudo, velho. Em questão de vídeo pro YouTube. Em questão de as outras mídias sociais. E, cara, tá bombando, cara. Tipo, 10, 12, 20, 30 mil casos, cara. Tipo, mil visualizações, entendeu? Tipo, é muita foda, mano. As outras redes sociais aí. Muito foda. Eu fiquei pianinho. Eu não tô contando meus planos. As pessoas estão vendo. Quando as pessoas falarem. Caralho, mano. O que aconteceu com o Nardão, velho? O bagulho ficou pica. Mano, tipo, cara. É um conselho, velho. Se você tem planos, cara. Se você tem objetivos que eu creio que você deva ter. E você tem que ter. Cara, faça planos grandes, velho. Porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, velho. Tipo, faça os mesmos planos, cara. Não desista, mano. Quando você cair três vezes, mano. Pense que você vai levantar seis vezes, cara. Porque vai ter uma hora que você vai se levantar, mano. E você vai, tipo, voar, entendeu? Você vai voar. Então, você não deixa a peteca cair, mano. Mano, confie em você, mano. Você pode ter todos os defeitos do mundo. Porque todo mundo tem. Mas eu tenho certeza que uma qualidade vai fazer alguém ou o quê. Ou você se enxergar e ver que você pode alcançar aquilo, mano. Eu não sou um cara que faça vídeo motivacional. Mas eu queria compartilhar com você essa fita, mano. Porque eu acho que, cara, compartilhar os seus objetivos, cara. Só dá bosta, mano. Porque as pessoas não querem ver o seu bem. As pessoas não querem ver você melhor que elas. As pessoas querem ver você abaixo. Aí as pessoas começam a gorar. Tipo, gorar é... Inconscientemente desejar o seu mal. Desejar que você cai, entendeu? Que você não probrida. Isso é verdade. Infelizmente, essa é a verdade, cara. Ser humano, mano. Ser humano quer ser superior em tudo. Em várias coisas. Nicho, desenho, carro, vida financeira, casa, futebol, tudo. Cara, ser humano quer ser superior em tudo. Então, mano. Guarde pra si. Faça seu objetivo. Coloque essa porra desse plano em prática, mano. E levante esse cu da cadeira, velho. Vai fazer o bagulho andar, mano. Vai fazer o bagulho andar. Assim como eu fiz. Assim como tem muitas pessoas fazendo. E muitas pessoas se reerguendo aí no mundo. E passando por essa crise, mano. Não deixa a peteca cair, mano. Curte e compartilha esse vídeo aí. Deixa aquele like. Cara, não comenta se você acha que deve comentar seus planos. Cara, fala embaixo aí. Se você também não achar, pensa pelo menos. Pensa. Olha o que esse vídeo fala. Mano, é verdade, velho. Tipo, o Nardão tá falando que é verdade, mano. Beleza? Obrigado por tudo. Beijo no coração. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Que é muito difícil as pessoas no YouTube ver o vídeo até o final. As pessoas colocam pra falar meio rapidão, entendeu? Então é isso aí. Até mais. E fui, rapaziada.